Durante este ano, vários casos de furtos de carros foram registrados pela Polícia Militar em Pato Branco. Os veículos ficam desta forma após o crime, abandonados, na maioria das vezes, em áreas rurais, senhas rodas, equipamentos de som ou bateria, peças-alvo dos criminosos. Aliás, a polícia percebe que Fiat Uno e Gol são os modelos com mais registro de furtos. A gente acredita que o motivo seja para realizar troca de peças, né? Por exemplo, essa noite a gente teve, ontem na verdade, né? Nós tivemos o registro de um VW Gol na manhã e à tarde a equipe acabou localizando esse veículo no interior sem as quatro rodas e os pneus e sem o estepe. Então, provavelmente, os indivíduos tenham subtraído esses objetos para vender, provavelmente, por troca de drogas. Os vários casos registrados somente neste ano preocupam a polícia. É um índice preocupante até porque não é para o trabalhador do dia a dia, né? Às vezes é um item de trabalho, uma ferramenta de trabalho que o indivíduo usa e aquilo faz falta para a pessoa. Alguns modelos de veículos são preferidos pelos criminosos, principalmente aqueles que não possuem nenhum sistema de segurança na própria chave, que estes veículos mais novos, por exemplo, já contam. Além disso, a polícia reforça a importância dos motoristas cuidarem com algumas situações simples, como, por exemplo, verificar se todas as portas estão trancadas e, é claro, em nenhuma circunstância, esquecer a chave no próprio veículo. A gente orienta a população para que instale em dispositivos de segurança, como alarmes, travas, bloqueador de ignição, né? E também, né, estaciona esses veículos em locais de maior segurança, por exemplo, onde haja câmera de monitoramento, maior movimentação de pessoas e que é, quando constatar o furto deste veículo, que seja acionado imediatamente à polícia militar, a fim de que sejam realizadas as buscas e recuperado esse veículo. A gente verifica que as pessoas postam nas redes sociais, isso também auxilia, né, os indivíduos, as pessoas terem conhecimento que aquele veículo foi furtado. E se você constatar um veículo ali em atitude suspeita, informe a polícia militar, né, pelo 190.